Você conhece alguém que trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988? Vem comigo neste vídeo para você ter acesso a uma informação muito importante. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Talvez não seja o seu caso, mas você pode ajudar outras pessoas, um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho ou até alguém que você conheça aí no seu bairro, na sua cidade. Quem trabalhou entre o ano de 1971 e 1988 tem direito a receber a cota do PIS. Milhares de trabalhadores não sabem desse direito. Por isso que eu estou reforçando aqui e pedindo para você esta atenção, para a gente poder levar esse conteúdo para todas as pessoas. São 22 bilhões que estão parados lá na Caixa Econômica Federal e certamente se você procurar, você vai identificar na sua família, seja um parente próximo ou um pouco distante e até mesmo pessoas do seu relacionamento que têm o direito a receber cota do PIS. A Caixa Econômica Federal acaba não comunicando essas pessoas porque ela tem interesse que essas pessoas não saquem esse valor. Porque assim o dinheiro fica com quem? Com a Caixa Econômica Federal. Mas você pode ajudar. Você pode ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Basta compartilhar com todo mundo que você conhece para a gente poder levar essa informação aos quatro cantos do Brasil. Sabemos que tem 22 bilhões de dinheiro parado do trabalhador lá e a Caixa Econômica Federal se recusa a comunicar esses trabalhadores. A Caixa alega que não tem as informações desses trabalhadores. Ora, Caixa Econômica Federal, se você que vai fazer o pagamento, como é que você não sabe que essa pessoa tem o direito? Se você tem esse dinheiro aí e sabe que é das pessoas que vão sacar esse dinheiro, que tem o direito de sacar, por que não comunicar essas pessoas? Por que não chamar essas pessoas para receber o PIS? A cota do PIS são 22 bilhões do trabalhador que está parado aí com a Caixa Econômica Federal. Agora comenta aqui, será que eu estou sendo exagerado com esta informação? Será que você pode mesmo ter pessoas que você conheça que trabalharam entre 1971 e 1988 e tem o direito a receber esse valor da cota do PIS lá na Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica Federal se recusa a comunicar essas pessoas? Faz o seu comentário aqui e aproveita também para deixar o seguinte comentário. Você achou que este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil para você, deixe então um comentário. foi útil e se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita então para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação para os quatro cantos do Brasil, informação de utilidade pública. não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.